Eu não pensei que ia entrar no meu... Já entrou no teu? Não, vem aqui, eu vou mostrar. Vem mais, eu vou ver aí tu. Eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi.